Eu tirei uma foto da senhora no último Campeonato Brasileiro, não sei se a senhora lembra, e sempre foi meu sonho de consumo poder entrevistá-la. Imagina! É verdade, é verdade. A senhora sabe, eu tenho uma missão, eu me dei uma missão de falar sobre os atletas masters. Sim. Então, tê-la aqui é um privilégio, porque nós estamos falando de uma super atleta master. Bom, bom, bom. Então, você vai ser... Porém, eu gostaria... A senhora como atleta, a senhora é muito conhecida, porém, eu gostaria, se a senhora não se importar, de falar um pouco sobre a sua vida, como foi, por exemplo, que a senhora saiu da Europa, em qual ocasião, como foi a sua... Fala só um pouco, como foi a sua infância, a senhora nasceu aonde? Em Fiume, não foi isso? Fiume, que já não existe. Que já não existe, porque era do Império Alcântico. Fiume, Fiume, sempre foi, digamos, mercadoria, entre os grandes da Europa, de troca e tal. Fiume, durante séculos, pertenceu à república, à sereníssima república de Venecia. E a língua fiumana era um dialeto italiano, mas que depois acho que Camilo Cavour obrigou a ferro e fogo todos esses pequenos reinadozinhos a se unirem e fazer uma nação que depois virou a Itália. Dessa maneira, obrigaram a ferro e fogo, o Fiume, a pertencer à Itália. Mas, antes disso, o Fiume era uma propriedade particular de Maria Tereza da Áustria, dos Alçapurgo. Maria Tereza da Áustria seria ou era rainha do, digamos, do Império Austro-Húngaro, Áustria e Hungria. Aí, em uma certa altura, quiseram pôr a Maria Tereza da Áustria para fora, mulherzinha, vai embora, não sei o quê. Aí ela pegou o pequeno filhinho dela, que depois foi o futuro rei, acho que José II, se não me engano, no colo, e foi pedir ajuda na dieta, isso é no parlamento húngaro, aos nobres húngaros, que a defendam, pobre, viúva, como pequeno, futuro rei e tal. E os nobres húngaros se empolgaram muito e decretaram vitam et sanguinem pro regue nostra Maria Tereza. Ainda se falava latim na dieta húngara, até o final do século XIX, para vocês fazerem uma ideia. Aí ela ficou tão grata que pegou essa cidade, que era dela, como, digamos, essa planta aqui. Que é sua. É minha. E deu de presente para esses nobres húngaros, para a Hungria. O filme, para a Itália, não valia muita coisa, porque a Itália, em toda a extensão, tinha mar e tinha portos muito mais importantes. Mas a Hungria era um paizinho continental. Era circundado por terra, em todos os lados. Sim. Quando eles receberam filme, foi uma coisa ótima, porque, embora não pertencessem, e ela não fosse ligada propriamente à Hungria, mas era uma saída para o mar. Sim. Era um porto, era um porto comercial e industrial. Muito importante. Muito importante. Então, havia uma ferrovia que ligava a Hungria, a fiume, e por lá eles exportavam, importavam fiume. Floresceu, etc. E ficou rica, trabalhou, quer dizer, ficou muito cosmopolita. O fiume teve um teatro verde, construído pelo mesmo arquiteto que fez a ópera de Viena, por exemplo. Puxa. Sim. E tinha prédios muito importantes. O palácio do governador húngaro era uma beleza, com um parque. Enfim, teve prédios notáveis. Então, o fiume era uma mini Nova York, com gente falava várias línguas. Enfim, muito próspero. Eles, acho que falavam o italiano, o húngaro. Croata. Croata. Porque as redondezas eram todas croatas. Croata. Quando a gente ia para a feira, por exemplo, via uma moça. e aita, e aita, gospoznamoia. Gospoznamoia, minha senhora. Ovos, ovos. E outras coisas assim. Quer dizer, se você quisesse comprar qualquer coisa na feira, era bom que você, pelo menos, entendesse algumas palavras de croata. Então, havia famílias croatas. Famílias que falavam croata, famílias que falavam alemão, porque eram austríacas. Sim. Famílias que falavam italiano. Famílias. Italiano não era muito, porque se falava fiumano. Fiumano. Quando eu entrei na escola, a professora logo disse, Taus, Taus era o meu nome de solteira, tu parla e come uma camereira em vacância. Eu parlo italiano, agora eu capisco. Ele era em vacância, porque eu falava fiumano. na época. Então, a gente não sabia muito bem quem era, mas era jogado para cá e para lá. Porém, em fiume ainda tem, se os croatas não demoliram, mas tem ainda o Leão de San Marco, na praça principal, com a montanha. Então, você vê que a dominação veneziana era a mais importante. Era assim. Ah, e depois, nas guerras napoleônicas, vieram os navios de guerra ingleses e ameaçaram bombardear fiume, ao que as senhoras da sociedade, várias, se juntaram e pediram, subiram no navio capitânia para pedir que poupassem fiume, que o fiume era neutro, etc. O almirante deu uma grande festa com baile e tudo para homenagear essas senhoras, ocasião na qual vários oficiais ingleses pediram dispensa e saíram do navio e se casaram com várias senhoras fiumanas. De maneira que havia também famílias meio inglesas para juntar o negócio todo. Que machelo! E daí você vê o que era o fiume Onde Eu Nasci. É que hoje pertence à Iugoslávia, não, agora de novo à Croácia. À Croácia. Quando a Itália teve a má ideia de pegar o partido que mais tarde seria o perdedor, evidentemente perdeu a guerra e com isso perdeu. De novo, o fiume que foi dado para a Croácia. Até a próxima conflavação mundial e quem sabe vê chinês. Sabe que quando depois da Segunda Guerra Mundial com a Rafa parece que havia uma controvérsia enorme, tornou-se assim, fiume tornou-se um problema internacional. Tinha até, era questão de fiume, não é? Onde foi, onde eles resolveram essas questões que voltou para a Croácia e tudo mais, não foi isso? Havia sempre um partido que era irredentista, que queria ser uma cidade independente. Independente. E eles perseguiam esses irredentistas. Ah, é? É. Enfim, mas, olha, eu quando cheguei aqui não queria mais saber de nada. Nem de Itália, nem de Croácia, nem de Austro-Hungria. Eu... Perdoe, eu estava de saco cheio de tudo. E com razão. Dona Nora, a senhora nunca mais voltou para lá depois disso? Não, voltei. Voltei depois de casada com meu marido. E isso era uma outra história, porque ele era húngaro. E quando na Hungria percebeu, havia incrustado na Hungria, sempre um sentimento antissemita, muito forte. Sim. e meu marido também como eu era de descendência judaica. Aliás, ele era judeu e tal e coisa. Então, e ele era um excelente aluno. Com 17 anos, ele já traduzia o vídeo e vários poetas em exámenos, porque o húngaro permite traduzir exatamente como o ritmo do latim. Então, ele já publicava, então era conhecido. Mas, havia na Hungria uma lei desde bastante tempo que diziam que a população judia na Hungria era 3%. Então, só 3% de judeus podiam entrar nas universidades. Mas, os judeus tradicionalmente tinham a mania de estudar. E as mães judias faziam questão de botar os filhos para estudar e ver se fizeram o dever de casa e estudar com eles e tocá-los. Não sossegavam enquanto o filho não virasse doutor e tal. Então, sempre havia muitos, muitos, muitos alunos judeus que tinham direito por serem primeiros da turma e poderiam entrar na universidade, mas não podiam porque eram judeus e faziam essas questões. E aí, quando o Paulo foi rejeitado na universidade porque era judeu, o amigo dele, Ariano, desistiu da paga dele para ceder para o Paulo. Ao que o reitor ficou tão comovido que aceitou os dois? Com essas coisas, o Paulo ficou conhecido lá na faculdade e quando começaram realmente as perseguições, mas muito fortes, levaram ele para um campo de concentração. O Paulo, meu marido, esteve em campo de concentração, mas no Natal deixaram sair todo mundo por uma semana para festejar o Natal em casa. Ao que o Paulo pediu um passaporte, ainda dava na Hungria, na Itália já não dava um passaporte nem nada e queria sair, pedia visto para sair. Ao que eles disseram que ele só poderia sair se assinasse uma declaração que nunca jamais quereria voltar para a Hungria. Aí ele ficou muito aflito, não sabia se assinava, não assinava e foi consultar o velho professor que eu protegia dentro da faculdade e o professor disse meu filho assina qualquer coisa que te peçam, porque das duas uma ou eles vencem a guerra e esse governo vai continuar e você não vai querer voltar. Ou então eles perdem a guerra e vão te estender tapete vermelho para você voltar. Ao que o Paulo assinou a tal declaração e veio embora. Depois de casados, depois da guerra resolvida, lá houve um governo húngaro por sinal meio títere dos russos, porque os russos ocuparam a Hungria e tal, a Hungria perdeu a guerra e esse governo, por acaso, era formado todinho por esses alunos do Paulo. Então, o governo convidou o Paulo para voltar para a Hungria, com todas as honras, etc., voltar, enfim, dar palestras, etc. Queriam mandar uma passagem de avião para a gente voltar. E aí eu disse, não, você vai agora fazer questão de voltar de navio numa classe decente, porque quando a gente veio, o Paulo veio um mês antes de mim, no mesmo navio em que eu cheguei, que era o Cabo de Hornos, da Companhia Ibarra, e esse Cabo de Hornos tinha sido um navio que carregava mercadorias, tinha um porão que carregava mercadorias. Nesse porão, eles fizeram, botaram uns triliches, eram três camas, uma em cima da outra, como antigamente se transportavam os escravos. E ambos viemos num desses triliches no porão. Navio sujo, horrível, quando nós viemos, não sei o Paulo, mas devia ser a mesma coisa, porque era o mesmo navio. Depois da viagem que o navio fez conosco, com a minha família de solteira, foi vendido por açucata, para você fazer uma ideia de que navio que era e como que era. Então, eu disse, você veio naquela sujeira toda, você sofreu aquelas humilhações todas, etc. você vai refazer essa viagem? Como se deve. Como se deve. E assim fizemos. Nós fomos no Julio Cesaré e voltamos no Augustus, como se fosse um navio de passeio. Por isso que eu fiz questão de navio quando nós voltamos. Pronto. A senhora conheceu o Paulo lá? Não, aqui, aqui. Aqui, aqui no Brasil. Foi uma coisa também um pouco como se fosse milagrosa, porque eu tinha uma coleguinha que sempre queria ir à praia, mas eu nunca tinha tempo. Ela dizia que na Ilha do Governador havia praias muito mais limpas, muito mais aprazíveis, que vamos para Ilha do Governador, você deve conhecer, no final, a muito custo, aceitei, tá bom, então vamos uma vez na Ilha do Governador para a praia. E eu fui, como ela, por baixo da roupa, com maiô, etc., ombrelone, carregávamos, ombrelone, tudo mais. E quando chegamos na Ilha do Governador, de repente o céu escureceu, mas olha, uma coisa daquelas que de uma hora para a outra, o dia vira noite, a tal ponto que os lampiões de rua que tinham esses sensores se acenderam automaticamente. E lá veio aquela ventania e aquela sua, meu Deus, o que vamos fazer agora? E a mãe dessa minha colega disse, mas o Paulinho mora aqui perto, vamos nos refugiar na casa dele. Eu disse, que Paulinho? Mas o Paulo Romain, eu conheço de nome, é um cara que escreve no Correio da Manhã, é o cara que escreve no Correio da Manhã. Bom, eu conheço os artigos dele, mas, ele é húngaro, eu pensei que fosse filho de húngaros aqui, porque escreve em português e tal. Não, não, ele é húngaro mesmo da Hungria, a gente conhece muito bem, vamos lá. E aí fomos para a casa do Paulo Romain e pronto, depois conheci, etc. e tal. Que idade a senhora tinha nessa época, quando conheceu? Quando conheci? Espera aí, eu devia ter uns vinte, vinte e pouco, meu Deus, vinte e seis, talvez, uma coisa assim. E a senhora já trabalhava? Já, já era assistente na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, naquele tempo, que mais tarde virou Universidade Federada do Rio de Janeiro. Rio do Rio de Janeiro. Já era assistente de geometria descritiva, etc. E aí, bom, e como foi a sua infância lá em filme? Eu pergunto isso porque a minha nona falava muito de filme, ela ia muito a filme. ela era de Roma. Provavelmente eles iam para a Batia, mais do que porque a Batia tinha os estabelecimentos balneários mais interessantes. Nós mesmos, que éramos de filme, pegávamos o Vaporetto e íamos para a Batia, Medea, Mosquê, Naítico, todas aquelas partes. Eu não conheço. Fico muito triste. É muito triste. Eu imagino. somente tinha um detalhe que talvez ninguém falasse porque não é bom para o turismo, é que havia uma certa época do ano em que havia muito tubarão. Tubarões. quadriáticos? Tinha muito tubarão? Tubarão, tubarão, sim. Na Golfo do Parneiro. porque havia épocas em que vinham cardumes e atuns. Ah, eles vinham para ele. Os tubarões vinham atrás dos atuns. Havia na costa, havia umas escadas muito altas, no topo da escada sempre tinha um pescador olhando se tem ou não tem ou se os tubarões vêm e quando eles vêm. Então, pelo cara que estava sentado lá em cima, a gente já sabia que já era época de tubarão e que não era bom exceder os limites das enormes gaiolas de ferros e que circundavam esses estabelecimentos balneários. Você entrava no estabelecimento, pagava alguma coisa, não era muito, mas aí eles ofereciam cabines para mudar de roupa com chuveirinho e com cabineira que podia abrir e fechar a cabine. Lá tinha um banquinho que podia sentar, deixar as roupas, que tinha certas comunidades. Então, você mudava de roupa e ia tomar banho nessas enormes piscinas de mar circundadas por uma rede de aço que não deixava o tubarão de proteção. de proteção. Mas se não tivesse o pescador lá em cima, quer dizer que não havia cardumes de atum e não tinha tubarão. Não tinha tubarão. Então, a gente nadava de um estabelecimento para o outro, eram quilômetros. E a gente nadava mamãe, meu irmão de um lado, eu do outro. Quando a gente cansava, a gente se segurava nas costas da mamãe ou sentava nas costas da mamãe que era muito forte e muito boa nadadora. Então, a gente ia com ela na máxima segurança e no mar limpo. Limpo, naquela época, limpo. E era isso. A sua mãe jogava tênis? Sim. Jogava tênis, remava muito bem. Seu pai também? Papai? Papai era remador de skiff, que é o pior porque tem que fazer muita força. Toda a família gostava muito de esporte. O Jorge também remava. Papai era, papai era, fazia esgrima, esgrimista. Sim, esgrimista. Aliás, ele conheceu mamãe dessa maneira porque ele fazia esgrima com o irmão da mamãe, como o meu tio Ladislau. Eles iam e faziam os embates de sabre e tal e a meta deles era decepar os botões. e no final dos grandes embates, mamãe recosturava os botões para cada um. Costurava, costurava e no final papai acabou se apaixonando pela minha mãe e pronto, casava. De casa, eu conversando com você. Por causa da... Quantos irmãos a senhora tem? Um só. Um só. Infelizmente, eu perdi muito cedo. Num acidente de carro. Ah, pelo menos. Bom, então, a senhora, seu pai e sua mãe moraram em filme até que ano? 41. A gente chegou em maio de 41. Não me lembro bem a data, mas deve ser 11, talvez, de maio. Uma coisa assim. E depois? Depois. Desde então, vivemos aqui no Rio. Ah, guiaram para o Rio. E por que viemos aqui para o Rio e não para São Paulo? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar a viagem até São Paulo. Primeiro porto que aportou aqui no Brasil o Cabo de Rornos, nós descemos, porque só tínhamos dinheiro para pagar a viagem até aqui. E daqui, e daí, nunca mais saíram. Saímos para essa viagem de, digamos, de desagravo para o meu marido. Desagravo. De resgate, eu ia falar. É, desagravo. Ele ficou contente? Ficou contente e com o ouvido também. Ouvi, olha, eu desde quando aportei aqui, nunca mais senti saudades. e eu estranhava muito o Paulo que sofria, sofria muito de saudades. Ele nunca perdeu aquela sensação de mais ou menos de ser húngaro. Eu ficava estranhando isso, mas, puxa vida, como que pode ainda pensar que você é um húngaro? eles fizeram isso, eu não olharia mais para a cara deles, eu era o tipo revoltado. Eu era mais nova, eu era bem mais nova do que ele, tinha 17 anos menos do que ele. Eu ainda estava numa idade da revolta e não queria mais saber nada da Europa, de nenhuma nação, nem da Croácia, nem da Hungria, nem da Itália, e tal. e ele ainda sentia, sentia saudades. E aí, quando viajamos, ele se comovia. Eu só me lembro de uma única ocasião em que eu também sentia alguma coisa, apesar da minha raiva de não querer sentir nada. Mas, de Viena, viajamos para Budapeste no Arlenberg, Express. Esse outro, era um trem, muito bom, primeira classe, e tal. O governo húngaro pagava tudo, tudo do maior luxo, do melhor que você pode imaginar, e tal. E esse Arlenberg Express parou no meio do caminho, St. Ancton, num lugar chamado St. Ancton. E lá pudemos descer por alguns minutos, enquanto trem, não sei, acho que pegava mais combustível, ou sei lá, enfim, parou por alguns minutos, e nós descemos e pisamos na neve. E eu, de repente, me dei conta que a neve tem cheiro, sim, tem cheiro de neve. E pegamos a neve e fizemos umas bolas de neve, jogamos um no outro, e a gente riu, mas riu e chorou um pouco. até os meus olhos ficaram úmidos. Eu cheguei a compreender por que o Paulo sentia saudades. E eu senti naquele momento que eu tinha perdido alguma coisa lá. Coisa que nunca senti. Eu gosto de ir para a frente e nunca olhar para trás, não viver no retrovisor. Nunca olhei para trás. Nesse momento que a gente jogou a neve um no outro, eu senti. acho que foi saudade, mas eu tratei de apagar aquilo imediatamente. Eu nunca mais senti. Nunca mais senti saudade, nem queria saber. Eu tinha pena do Paulo, do Paulo sofrer, porque não vale a pena sofrer. Vamos por isso em termos individuais. Você está apaixonada por um cara, muito apaixonada, e de repente você descobre que esse cara é um pilantra, miserável, chato, filho da mãe, etc. Você ainda vai sentir saudades do cara? Vai chorar por causa do cara? Não. Pois, eu não. Eu também não. Mas o Paulo era assim. O que é que você podia fazer? Talvez, eu, sabe, Nora, eu fiz uma viagem maravilhosa com meu pai. Meu pai era francês, de Grenoble, mas ele viveu em Lyon, e ele era filho único e ficou órfão aos oito anos de idade. Ah, coitadinha. e a mãe dele era inglesa e era médica naquela época, era uma mulher excetora naquela época. E ela sabia que ela ia morrer porque era na época da Primeira Guerra com os gases. Com gases? É, porque o pai dele morreu antes dele nascer, por causa das consequências dos gases que foram usados na Primeira Guerra. nasci, sim. Sabe? E, enfim, encurtando a história, meu pai ficou três anos com uma atia-avó em Lyon, e depois essa senhora também faleceu, então ele foi resgatado numa escola francesa para órfãos e estudou e tudo. E, em em 1940, quando ele começou, quando estourou a guerra e tudo, ele tinha 20 anos. E os alemães recrutaram ele para levar ele no campo de conservação alemão para trabalhar nas fábricas de material bélico. e meu pai falou, meu pai era, nessa época, ele foi campeão francês de atletismo de 800 metros de corrida. Ele ia participar das Olimpíadas e foram canceladas. Então, ele falou, eu não vou para lugar nenhum para construir coisa para matar meus conterrâneos. Então, ele fugiu e foi ser, foi nas montanhas para ser, não sei como é que fala, da resistência, Maqui. Ah, Maqui. E, você imagina o que esse homem passou, foi horrível, porque ele passou cinco anos lutando? Sim. Parecia filme de guerra, ele nunca falou disso em casa, mas a viagem que eu fiz com ele, porque eu fui para a França, fiz a faculdade lá, então, ele foi me visitar e nós aproveitamos para resgatar essa história dele. Sim. E, eu senti, meu pai não queria, era como a senhora, não queria mais ouvir falar da Europa. Não porque ele tivesse alguma mágoa da França, não, mas porque eu acho que ele sofreu tanto que era uma coisa muito dolorida, muito... Eu não posso perfeitamente imaginar. É, e eu fui visitar todos os lugares em que ele esteve, desde quando ele foi com a avó, com a tia-avó, depois, onde ele foi, onde ele cresceu, depois, as montanhas onde ele ficou, ele me levou para os lugares onde ele viu coisas terríveis, enfim. Porém, apesar de ele ser um homem também que sempre só olhava para frente, nunca olhou para trás, eu senti que, da mesma forma que o Paulo, ele tinha essa identidade, sabe? Que, em algum lugar, foi rompida, e não por uma questão de opção, foi rompida por uma conjuntura, por um sofrimento imposto. então, eu consigo entender essa, talvez, procura por essa perda de alguma identidade em algum momento, não é? E da qual ele não falava aqui, porque eram coisas assim, tão difíceis, duras e sofridas, que era melhor não falar disso. Eu só tinha ódio, só tinha ódio. Você só tinha ódio. É. É compreensível. É compreensível. Saudável, eu não, realmente, eu não quero, me incomoda, porque, de alguma maneira, sabe, esse negócio de vergonha do outro? sim. Eu, por acaso, nasci na Europa, mas eu tenho vergonha da Europa toda, porque a Europa toda estava lá vendo o que estava acontecendo e ninguém fez nada. Sim. É. Bom, mudando de assunto, bom, você era assaltadora. afim, comecei, porque eu achava, a nossa família era muito ligada à esporte, você pode imaginar. Então, alguma coisa a gente tinha que fazer. Eu trabalhava e estudava no centro da cidade, porque a minha faculdade, enquanto era Faculdade Nacional de Arquitetura, era na cidade, na Almirante Barroso e Avenida de Obraco. E eu trabalhava, era desenhista, enquanto estudante, de uma firma que era na Rua México, no centro. Então, eu me inscrevi no clube ginástico português. Ah! E no clube ginástico português, eu fazia esgrima, florete. Eu cheguei a fazer séries de assalto de florete. Mas aí veio o verão e eu usava aquele plastrão, um vestido, que era como se fosse um edredom, e tinha uma máscara de... De proteção. De arame. É. Mas esse arame parecia que deixava o ar entrar, mas era muito pouco, esquentava. Então, a nossa aula acabava às oito horas. E quando acabava, a gente subia para a piscina, eu ficava na piscina se esbaldando. E aí, lá eu conheci um cara que tinha estudado nos Estados Unidos e tinha sido treinado pelo famoso treinador Matman, no MIT. Então, ele se exibia lá e ensinava. Era um trampolimzinho, não podia ter plataforma nem nada. Sim. Mas um trampolim, eu perguntava, como é que o senhor faz esse salto assim, assim? Aí ele dizia, você vai lá acima, faz assim, assado, depois vira, e tal. eu fazia e batia. Eu disse para você não olhar para lá, mas para cá, mais ou menos 35 graus e meio. ele, como você vê, não era bom treinador, ele só era bom treinador. Houve uma época que eu estava cheia de equimose, de levar para cá. E matou, mas... Passou, faltou, mas eu disse para você não sei o quê, vá lá, mas de alguma maneira eu aprendi, porque eu era persistente, eu tinha coragem. Aí depois, ele era do Fluminense, então ele me levou para o Fluminense para treinar para a plataforma e para lá e fiquei saltadora durante um tempo. E de que altura? Dez, dez metros. Dez metros. Eu gostava mais porque me dava mais tempo de fazer os saltos. Eu não era muito rápida, eu fazia os movimentos mais lentos e de cima é melhor. Sim, é verdade, é uma questão de física. É verdade, aqueles que saltam próximo da água, não só eles têm que ter, eles têm que ser muito rápidos e ter uma impulsão. Muito bem. Bom, aí depois disso, como você começou na natação? isso são depois de velha. Eu devia ter uns 69 anos. Não, eu sempre nadei, continuei nadando, nadando, nadando. Mas entre os saltos e a natação, o que foi que aconteceu assim do ponto de vista esportivo? para mim nada, porque eu sempre que ficava triste ou ficava doente ou sempre que precisava, eu corria para a primeira piscina, a primeira poça de água que eu encontrasse, me jogava e nadava rápido, rápido, rápido. depois dos primeiros 400 metros, você não sente mais nada. É como a água realmente te abraça, como se fosse a tua mãe ou alguma coisa assim. Eu espalhecia dentro d'água e esquecia por momentos aquilo que me afligia. Eu precisava nadar para me sentir bem. É uma terapia. É. Eu sempre nadei, só que não competia. Eu comecei a competir master com 69 anos. E como que foi que aconteceu isso? Olha, eu não sabia. Eu estava em Nova Friburgo naquela época e tinha lá uma piscina, quer dizer, logo que chego num lugar, olho onde é a primeira piscina onde eu posso me refugiar em caso de grande precisão emotiva. E estava nadando para cima, para baixo, aí chegou uma pequena delegação dos masters do Icaraí, do Icaraí, de Niterói, para fazer propaganda da natação master. Tinha um cara que era um grande campeão, Gastão Figueiredo, que estava lá aliciando nadadores, mas eu não queria saber, eu estava do lado nadando, para cima, para baixo. no final ele disse, vem cá, eu olhei, você nadando, você sabe, você nada direitinho, é, obrigada. Mas você sabe, vai acontecer um sul-americano de natação master, que é assim, 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 se nada por faixa etária, e tal, 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 e nós arranjamos um ônibus da prefeitura para ir para esse campeonato, você não queria nadar com a gente, nós somos do Icaraí Masters, tal, eu digo, tá, eu topo, deve ser divertido, e aí ele me escreveu entre os Icaraí Masters, e nós fomos para Belo Horizonte, e eu nadei no sul-americano, e aí tive algum sucesso no sul-americano, e aí continuei. Não parou mais? Acho que não. do Icaraí Masters. Dona Nora, houve uma, a Elaine Romero que fez uma pergunta, ela perguntou com qual idade a senhora começou a pular lá da plataforma, a fazer os saltos. Com que idade? É, com que idade você foi para o Fluminense e para os saltos? Para os saltos. Bom, o que eu sei é que eu tomei parte no sul-americano de natação, saltos e waterpolo, que aconteceu em 49. E em 49, eu fui naturalizada pela Confederação Brasileira de Desportos, grátis, e foram os advogados da CBD que conseguiram a naturalização com dispensa do prazo regulamentar para eu poder representar o Brasil em Montevideo, nesse sul-americano. E saltar de plataforma e tal. Nessa altura, em 49, eu já saltava razoavelmente bem. Agora, com que idade eu comecei propriamente? No Fluminense. No Fluminense porque foi o Eduardo Guidão do Fluminense que me levou para lá. Era esse tal que estudou nos Estados Unidos. Sabia saltar. Mas não sabia ensinar. Era bom, com o Mató, coitadinho, mas enfim. Eu... Quem saberia te dizer exatamente? Ah, mais ou menos. Bem, em 49, já estava bem entregada. eu diria talvez 45, 46. Em 1945, 46? Então, devia ter 20 anos, 22 anos. Eu te danci em 24. É. 21, 21 anos. 21 anos. Uma coisa assim. Aí, ela me pergunta também, olha, pergunta, hein? Qual é o segredo da longevidade? pergunta isso. Qual é o segredo da longevidade? Eu não sei, minha querida. Eu acredito que é uma questão de genética também. que você tem que herdar, digamos, uma matéria-prima genética razoável, que se você não estragar fumando, bebendo, fazendo excesso, vai te servir bem para o resto da vida. Entre outras coisas, eu creio que você tem que procurar se manter calma e serena, apesar das coisas que acontecem. Porque se você se der conta que somos sete, acho que agora já quase oito bilhões de pessoas no mundo, a vida para ninguém é um mar de rosas. Todo mundo tem adversidades na vida. Se você se der conta que isso é uma coisa que acontece com todo mundo, normalmente, todo mundo perde o pai, a mãe, eventualmente irmãos, e isso dói muito, mas a gente tem que poder ultrapassar isso. Claro, você tem o período de luto, mas você tem que se levantar, sacudir a poeira e continuar, eu acho. Quer dizer, eu pelo menos tentei fazer isso, porque eu tinha filhos, eu tinha gente para cuidar e é muito ruim se você tiver que conviver com alguém que vive em Macambúzio sempre, ou que vive domínio. Não dá, você tem que procurar tornar o ambiente agradável para os outros, porque aí você vê todo mundo contente, pelo menos, na sua volta, isso reflete sobre a gente e aí a gente também passa a se sentir um pouco melhor. Quer dizer, você tem que procurar fazer os outros se sentirem bem, porque aí você também, no meio de gente que se sente bem, você provavelmente vai se sentir bem, apesar de todas as adversidades pelas quais a gente passa. Essas coisas dão leveza. Hein? Dá leveza. É, o meu falecido marido dizia ao Paulo, olha, Nora, se você quiser viver muito tempo, você tem que concordar em envelhecer, porque você começa a envelhecer, aí de repente te dói o joelho, depois te dói o calcanhar, depois te dói as costas, depois te dói os dedos da mão, quer dizer, você se dá conta que o seu corpo está perdendo aos poucos a flexibilidade, a resistência, a explosão, a força, a força, mas pelo menos você não deve deixar escapar a alegria que está dentro da sua alma. Tenta ser feliz, digamos, tenta ser feliz, talvez esse seja o segredo da nossa cidade, não sei. Sim, muito bem descrito. Ah, eu vi que aos 91 anos você saltou de paraquedos? Aos 91, não. Não? Era 80 e pouco, talvez 81. 81? eu era nova naquela época. E como é que foi isso? Ah, isso é culpa das minhas filhas. Ah, eu sabia que tinha culpado. mas é culpa delas, sim, porque elas têm medo de altura, elas evitam a água, elas não são muito corpóreas, digamos, como eu era esportista, isso é aquilo. Então, quando os meus netos e netas nasceram e queriam ir, por exemplo, no teleférico, mamãe, posso ir no teleférico? Vai com a tua noninha. Noninha, você quer vir comigo no teleférico? Vamos. Mamãe, eu quero ir no psicótese. Pede para a tua nona. Não, não, eu quero vir comigo. Vamos. assim por diante. Aí, eu estou no carro com a Cora e com a Bia, a minha neta Bia, filha da Cora. E estamos passeando, ela me mostrando, acho que fomos para Barra, porque eu não conhecia Barra, assim, e dali a pouco Jacaré Paguá. E aí a Bia diz, ah, tem uma porção de amigos que saltam de paraquedas, são saltadores de paraquedas, aqui tem um pequeno aeroporto, e eles já me pediram várias vezes para eu saltar com eles. Mamãe, se você vier, se salta comigo, que eu salto. Pede para a tua nona. Nona. Aquilo é automático, era sempre. A minha nona, se você viesse comigo para saltar, eu criava coragem e saltava. Digo, tá bom, vamos. E aí fomos. foi assim. E foi assim, super tranquilo? Foi tranquilo? Foi. Ah, porque eu gostei, por exemplo, eu realmente gostei. Só que eu pensei que a gente ia saltar para frente, mas o cara saltou dando um mortal de costas. Então, no início, eu fiquei um pouco tonta, mas imediatamente recuperei. Consegui me colocar no espaço, e aí fica muito interessante. Só que você passa talvez uns 45 segundos, não chega a ser um minuto inteiro em queda livre. E isso faz um vento muito grande na sua cara e dificulta um pouco a respiração, mas o resto é super interessante. Aí, de pouco, abre o paraquedas com aquela... com o tranco. E aí você vê, você fica no espaço, solta, e vê todo o panorama aberto e tal. É muito interessante, é muito bom. Faria de novo? Não faria, porque a minha médica disse, você foi muito imprudente, você deveria perguntar para mim se na sua profeta idade você pode fazer isso, porque pode, pode, uma veia, não sei o que, arrebentar, e pode dar isso, e pode dar aquilo, e você pode ficar não sei como. Tá bom, mas não deu nada, eu fiquei bem. E a Bia? A Bia gostou? Nem sei, a Bia acho que, a Bia ficou meio assim, o cara pedia a Bia para ela olhar, porque eles saltam, então tem outro que salta e fotografa a gente. Então ele diz, ah, tchau, sorri, aí eu deixou e sorri, e a Bia ficava sorrindo para baixo, se deixou carregar que nem um saco de batata, aí não tem graça, porque, coitado, ele se esforçou para levá-la e ela nada, deveria ter sorrido, é real. quanto tempo durou esse salto? Bom, a primeira queda livre foram 45 segundos, eu acho, deve ter durado 3, 4 minutos, enquanto você descia, eu teria repetido depois, se a minha médica não dissesse que eu fui muito imprudente, isso e aquilo e tudo mais, o que eu posso fazer? Você nada ainda? Todos os dias ou quantas vezes você vai? Não, eu nado quartas e sextas, mas a última vez que eu nadei, sexta-feira, agora, eu achei a água muito, muito gelada, e isso também os médicos não gostam que eu faça, porque dizem que para nadador master, água muito gelada não é bom, então, eu vou substituir isso por 50 minutos de esteira numa academia, isso foi o médico que me prescreveu. E tudo bem? Não fica muito contrariado? Contrariado? Não, eu prefiro natação, porque se não preferisse, eu estaria o ano inteiro na academia, eu não gosto da academia, mas eu não quero perder capacidade aeróbica digamos assim. Perguntaram aqui, alguém perguntou se alguma vez você já pensou em nadar águas abertas. Eu nadei muito em águas abertas quando era criança, mas o mar era diferente. Eu fui nadar, ele diz, mas fui nadar com o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que era muito amigo do Paulo, do meu marido, e estávamos nadando no mar e de repente eu vi nadando na minha frente um oveto não identificado, mas você pode imaginar o que era. eu fiquei um noço, horroroso, eu não quero mais saber de mar. O mar aqui é muito poluído, muito, muito, muito. Eu não quero. Ainda mais nesses últimos anos, nossa. Sabe, eu escrevi uma matéria, lógico, que alicerçava em estudos e tudo mais, porque nós, máster, nós temos uma preocupação de manter a saúde e, no entanto, às vezes a gente vai fazer esporte, nadar em lugares insalubres. É uma... É por isso que eu prefiro piscina, porque piscina é tratada, etc. Seguro morreu de velho, cara. Como é que você foi parar naquela BBC News, na BBC entre as 100 mulheres mais influentes? Eu não tenho a mínima ideia. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Eu fui procurada por... Laura, você sabe, não lembra uma senhora da BBC? Eu não sei como ela chegou a você. Também não sei. só sei que eles me procuraram e até tiraram fotos e tal lá no Guanabara. Não sei. Não sei. Está na internet. Alguém votou em mim, não sei. Seguramente não fui lá fazer propaganda ou me invitar como candidata ou qualquer coisa. Não houve nada disso. não sei. Você prefere o frio ou o calor? Ah, o calor. Sem dúvida. Eu sou muito friorenta. Você não faz uma ideia. Sou muito friorenta. Sexta-feira, que ainda fui nadar, eu passei mal de frio. Eu fico toda... Fico até com caimbra na boca de frio. Depois fico horas tremendo de frio. Para se recuperar. já depois de tomar banho quente durante um tempão e tudo continua tremendo. Estão falando que já nadaram muito na Baía da Guanabara e que realmente é muito poluída. Então. Qual foi um filme ou um livro que te marcou, Nora? Olha, é muito antigo. Tem filme e tem livro também. O filme, eu diria que era Na Vida Nada Se Leva. Na Vida Nada Se Leva? É. Eu não vi esse filme. Muito engraçado. Não vi esse filme. É bom? Você não sabe o que perdeu. Eu vou procurar. não era capra, não é de capra? Ah, do capra. É. Bom, eu sou velha, não é? Vocês me marcaram, eu não sei se é nova, não é? E o livro? Que livro é? É um livro que eu li exatamente durante as perseguições. Ele se chamava Quarenta Dias no Musadag. De Franz Berger. E trata da perseguição dos turcos aos armênios. Ah, foi horrível. Eu me senti, eu senti, me senti irmanada com aquela gente perseguida. Qual a sua comida preferida? Peixes, em geral, peixes. Possivelmente pequenininhos e fritos. Por exemplo, aquela sardinha bem pequena, manjubinha. Ah, manjubinha, é gostoso. É. Perdona, como se chama? Sepia, ou não é? Sepia. Lula. 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 Qual a sua cor preferida? Azul. Ah, eu sabia. Você sabia como? Ah, porque quem gosta de piscina, gosta de nadar, o azul é a cor preferida. Ai, bom, qual a sua melhor qualidade? Qualidade? Eu não sei. Paciência. Paciência. Estou fazendo um pingue-pongue aqui com você. eu sei que você gosta de jardinar. Ah, sim, gosto de plantar, gosto muito, porque eu morri durante muito tempo no meu sítio, em Nova Friburgo. Quer dizer, os últimos anos do Paulo, eu fiquei direto no sítio, cuidando dele, lá em Friburgo. mas depois um dia até as crianças, falo crianças, mas é a minha filha Cora e a Laura, naturalmente, que nem só mais estão crianças assim, mas vieram passar o Natal comigo lá. E por acaso eu peguei uma gripe exatamente durante esse Natal. E então elas ficaram impressionadas porque eu morava lá sozinha. e aí elas pensaram, se eu fico doente lá, quem é que vai cuidar de mim, como é que vai ser? Então me convenceram a eu descer com elas e vir morar aqui no rio, que isso não excluiria de eu ir de vez em quando lá para o sítio. E quando eu cheguei aqui, eu senti muita falta de planta, porque lá no sítio tinha muita flor, muita planta, botava uma bandejinha grande com água para os passarinhos tomarem banho, na outra bandeja botava pedacinhos de mamão e banana para os passarinhos terem o que comer e via os passarinhos mais lindos, saíras, saíras seticóricas, lindas. E tinha uma cambaxira que fazia o ninho de embaixo da minha janela e toda madrugada eu acordava com o canto de cambaxira e tinha tinha uma uma não, tinha várias sapiás, mas uma especial que fez o ninho num vaso de planta em cima da porta do sítio, que também era muito bonitinha. Então, eu aqui, eu estou morando no mesmo prédio da Laura, só que eu moro no quarto andar e ela mora no sexto. Quer dizer, assim, ela pode tomar conta de mim com menos trabalho do que se eu morasse longe, naturalmente. Mas eu senti falta do sítio de planta. Então, como a minha sala tem um jardim de inverno muito grande e muito iluminado, eu resolvi encher esse jardim de inverno com plato. porque é jardim de inverno. De inverno. Então, eu enchi de plantas jardim de inverno e agora é como se eu estivesse num sítio. Eu cuido dessas plantas. Tem flores também? Tenho, tenho. Especificamente, tem uma planta que se chama uma orquídea, a rigor, que se chama vanda. Vanda? Vanda. Essa orquídea tem a curiosidade de não ter nenhum vaso. Ela não está na terra. Ela está no ar. No ar? E as raízes. As raízes. E quanto mais compridas essas raízes, tanto mais bonitas. Quer dizer, o decorativo é o conjunto da planta. Só que, essa vanda precisa ser molhada e bem molhada todo dia. Então, eu tenho que molhá-la todo dia. Mas vale a pena. Aliás, agora tenho duas vandas. Porque, agora, queria me dar um presente. Aí, ela entrou numa loja de flores em Ipanema e disse, qual é a flor mais exótica que vocês têm por aqui? Que eu quero comprar para minha mãe. Então, ele disse, a flor mais exótica essa aqui. E mostraram uma vanda para ela. A cor não é muito versada em plantas e tal. Mas ela achou bonita. Comprou para mim. Agora, tenho duas vandas. A vanda era o nome da minha nona. Da sua nona? Ah, sim. E essa vanda, ela tem cores diferentes? Sim. Sim, sim. Tem de tudo quanto é cor. A minha vanda, por acaso, as duas. a cor eu não sabia, mas me comprou uma vanda de cor parecida. É uma cor, eu diria de bronze, não, Laura? É. Cor, é, bronze. Muito linda. Ver flores, diria, até um pouco carnudas, não é? Aquela flor levezinha. Sim. É duradoura, é muito bonita. Modéstia à parte, é muito bonita. já deu duas vezes desde quando a recebi. Quer dizer, essa foi a terceira vez que floresceu. E vai florescer de novo, porque o trato, ela, digamos, bem, a beça. Ela te conhece. ela não tem de que se queixar, não. É. É. Vou te fazer uma pergunta terrível. Se você tivesse uma lâmpada que tivesse um gênio dentro, o que você pediria para ele? Lâmpada com um gênio dentro? É, o que você pediria? Que depois de eu morrer, que ele cuidasse muito, muito bem das minhas duas filhas e dos meus netos e bisnetos. Você tem, são duas filhas, aí você tem... Quatro netos? Quatro netos e nove bisnetos. Sim. Família grande. Se eu não abrir os olhos, daqui a pouco vai ser muito maior, porque eu tenho uma bisneta casada que mora em Nova York. Meu Deus. Se ela tiver um filho, eu vou ser trisavô. Se eu viver até lá. Para você, qual é a diferença entre... É que eu não tenho netos. Eu tenho uma filha. entre ser mãe e ser avó. Entre mãe e avó não tem uma diferença tão grande. Você, como avó, se a sua filha está ocupada ou tem que sair, deixa o neto com você e você cuida do neto como cuidou da filha, dá banho nele, penteia, dá comida. comida e tal e brinca e vê se fez o dever de casa e dá ditado de latim. O Paulo gostava de dar ditado de português, de latim, de francês. Não tem tanta diferença. A diferença começa realmente muito com bisneto. Eu te explico. você sabe que os físicos hoje tratam de espaço-tempo. Sim. Tem quatro dimensões, tem as três dimensões do espaço e uma dimensão do tempo. Você pode estar muito distante de um neto no espaço. Por exemplo, eu tenho um neto nos Estados Unidos. Eu quase não vejo esse meu neto. eu quase não conheço a mulher dele, os filhos e tal, porque moram muito longe. E tem um espaço-tempo também. O espaço-tempo também te distancia. eu não tenho mais, não sinto mais tanta proximidade entre mim e um bisneto. É difícil. Sim. Eu não sei dar cambalhota ou não sei o quê e tal com os meus bisnetos. Então, a distância é muito grande. Aos poucos, você vai se distanciando e eles não te procuram tanto. Eu, por acaso, tenho uma bisneta que me procura realmente desde que me viu no primeiro dia, veio e começou a mandar em mim. Senta. Agora, deta. Agora, faz isso. Eu faço. Eu obedeço. Porque eu acho que esse sentimento tem que ser cultivado. Sim. Mas, normalmente, bisneto não liga muito para bisavô. Mas, da mesma forma, bisavô, cansa de tomar conta de bisneto. Ele não consegue se ligar. Quando tem um deles que joga uma bola e você fica preocupado que daqui a pouco aquela bola vai quebrar o vaso lá do canto. Outros dois brigam, mas choram alto. o terceiro fala atravessado aqui. Quer dizer, fica uma confusão. Para uma pessoa da minha aproveita e avançada idade, isso inquieta muito, porque você acaba desligando, não prestando atenção, porque não consegue. então, o tempo é uma distância também muito grande. Você não consegue a mesma intimidade. Proximidade, é, intimidade. através de 99 anos, ou 98 anos, etc. Quer dizer, entre essa minha bisneta, que é ligada a mim, a mim, tem 97 anos de diferença. 97 anos de diferença, porque ela tem dois anos e eu tenho 99. Entende? E essa menina, milagrosamente, me escolheu de companheira de brinquedos. Então, eu tenho o quê? Aconteiro. Está certo? Então, vamos lá, vamos brincar. Estou tentando, mas eu não tenho dois anos, eu tenho 99. Bom, qual foi o seu grande sonho realizado? tudo. A minha vida foi o meu grande sonho realizado. Sobrevivi, Clara. Como foi escrever aquele livro Memórias de um Lugar chamado Homem? Isso também é culpa da minha neta. Eu não fiz assim, vou ser escritora, vou escrever um livro. Não é bem isso, não. ela chegou e disse que ela estava dependendo de português. Eu acho que ela precisa de um 10 e para isso ela precisa de entrevistar um avô, um avô, para saber como era a infância dele. Então, ela pediu para eu dizer para ela como que foi a minha infância. Mas ela está namorada aqui. Então, eu escrevi e foi esse primeiro livro que eu escrevi como se fosse um capítulo dois do livro. Mandei para ela e a engraçadinha copiou tudo direitinho e entregou e ganhou dez, passou, acabou. Ela disse, não, você vai ter que ler agora, de qualquer maneira. E aí continuei, já que estava nisso, e escrevi o que resultou depois sendo o meu primeiro livro. mas eu não escrevi para ser publicado, eu escrevi para ela ler, para finalmente ela saber como que foi a minha infância. Aí a Laura descobriu e disse que, puxa, mas isso é muito bonito, tem que ser publicado, e aí publicaram. Mas não foi a Laura que publicou, ela só foi atrás e foi uma editora que publicou, porque achou que era publicado. É a casa da palavra. É. E o desenho do tempo, o que foi? É praticamente a continuação daquilo, quer dizer, eu, no primeiro, eu escrevi como é que eu fugi da Europa, quer dizer, como foi a minha infância, que a Manuela, essa minha neta, teria que escrever para a escola, então escrevi. e o segundo, já é a parte em que eu já estava salvo aqui no Brasil, e como é que casei, etc., essas coisas, como que foi a minha vida na continuação. E aí, depois, você escreveu um livro para a criança, o roubo da varinha de condão. Isso foi antes, isso foi antes. Ah, isso foi antes? Isso foi antes, porque, bom, isso era o seguinte, eu já morava em Friburgo, mas toda vez que a Laura precisava de babysitter, me chamava com urgência porque alguém precisava ficar com as crianças, porque ela e o marido precisavam ir para um jantar, não sei aonde, não sei como, etc. Então, eu descia e olhava que as crianças desfregavam, limpassem os dentes, lavassem os caras e as mãos e vestissem o pijama e tal e fossem dormir direitinho. E para dormir, eu contava uma história. Aí, voltava para Friburgo e as crianças queriam que a Laura repetisse a história. Eu contei para a Laura, olha, eu contei a história, isso assim, assim, assim. Aí, a Laura contava para elas e as crianças reclamavam que não era bem. Que não era a mesma coisa. Que não era bem assim, porque primeiro o Boelho falou não sei o quê, depois a Maranhinha dançada, bababá. Então, a Laura disse, assim não funciona, escreve para mim, porque senão eu não vou poder contar igual, igual. Então, eu escrevia para ela, contava a história e depois escrevia e deixava escrito para ela poder contar depois. e aos poucos juntou e ficou uma porção de história que eu realmente, de verdade, contei para os netos quando tomava conta deles. Entreguei para ela e aí ela mandou publicar. Eu nunca sonhei. Vou ser escritora. Como é que foi trabalhar na Cervemco? Porque a Cervemco era uma empresa nacional? Era, mas a gente diria que era familiar. Ah, familiar. Era diferente do mundo acadêmico? Era. Mas, olha, eu sou um pouco... Eu descobri durante a minha vida profissional que eu sou otária, sabe? Posso perguntar por quê? Porque todo mundo tirava proveito de mim. Eu acho que não me... Valorizei. não me valorizava na medida em que eu realmente merecia, ou merecia. Mas passou, passou, tudo bem. Eu soubeu. Sobrevia coisas piores. Mas você diz isso, mas eu acho que é aí que a empresa ganha dinheiro, não é? Em cima da nossa... do nosso saber a mais, não é? Sei, mas... não foi exatamente bem assim, porque... Eu comecei na Servenco com uma amiga da Clara Stemberg. Nós fomos estagiárias juntas na construção da... Em duas construções na Avenida Rio Branco. uma delas era o clube de engenharia, eu acho. E fizemos muita amizade e tal. Enquanto isso, eu trabalhava no IAPI. Naquela época, era o IMSS, só que se chamava IAPI, era o Instituto de Aposentadoria dos Industriários. Eu era desenhista desse Instituto, trabalhava numa sala enorme com 16 conchertas, uma delas era minha, eu trabalhava lá, e as outras todas eram vazias. Enquanto isso, era estudante de arquitetura, e a Clara era estudante de engenharia química, eu acho, de uma coisa assim. mas éramos amigas, a gente se encontrava para cafezinho, etc. E a Clara estava lá também nessa construção como estagiária igual amiga. A gente carregava uns canos furados que se botavam nas fundações para sugar a água, não adiantava fazer só um poço e botar uma bombinha. Aquilo era, o terreno era sugado, com tanta força, que na distância de meio quilômetro, qualquer um podia construir à vontade que não tinha água, porque isso sugava direitinho. E nós é que carregávamos esses canos no terceiro andar do subsolo. então ficávamos muito amigas. Aí, dali a pouco, veio a Clara e disse que eles tinham comprado um pequeno terreno no subúrbio, não sei onde, se eu não faria um projeto para eles, etc., eu digo, faça sim, minha filha, pois não. Eu gostava de ver a ambição e tudo, eu fiz o projeto, fiz uma fachada bonitinha, uma perspectiva para eles poderem entender, etc., e tal. Isso é uma amizade. Depois fiz um outro, uma amizade, até que eles começaram a se equilibrar, ficar melhor, etc., então, nessa altura, eu estava espavorida correndo da faculdade para o IAPI, porque estava atrasada, porque tinha uma prova, eu ia me atrasar, e o relógio de ponto ia bater vermelho de novo. Eu chegava um minuto atrasada e batia vermelho, e depois eu ficava uma hora a mais, mas ele não batia que eu fiquei uma hora a mais. Não batia o azul. Tudo bem. Então, de repente, me encontro com um colega meu, Tancredo, começou, Gomençoro, eram dois irmãos, Gomençoro, colegas. Onde você vai? Digo, você me desculpe, não posso conversar, porque estou atrasada. Onde você trabalha? Aqui no IAPI. Ah, engraçado, eu também trabalho lá. Como que eu nunca te vi? Mas você trabalha lá? Eu digo, trabalho, trabalho, tenho muito trabalho lá. Ele disse, mas é engraçado, eu também, mas você trabalha lá? Ele disse, trabalho. Então, você é otária. Eu digo, por quê? Ah, porque você paga uma coisa, o seu severino, sei lá como se chamava, e ele bate o ponto para você. Nós todos fazemos assim. Nós todos como? Fulano, petrano, ciclano, não sei o quê, papapá. todos os 15 ou 14 que faziam parte da minha sala. E eu fazia um trabalho de 15 caras sozinha, sempre, porque não havia ninguém. Eles pagavam e o cara batia o ponto. Eles eram funcionários impecáveis, porque só tinha azul, 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 cumpriam tudo direitinho. Eu várias vezes tinha o vermelho, porque tinha chegado um minuto atrasado, qualquer coisa. Ah, eu digo, é assim. Aí, quando a Clara Steinberg veio e perguntou, se você, se você mudasse para a nossa firma, a gente te pagaria a mesma coisa do que o IAPI, você mudava? Eu digo, com todo prazer, tal. E aí, começaram a dizer que no futuro você pode até ser sócia, etc. e tal. E me deixaram entrever que eu estaria construindo com eles alguma coisa, mas não estava. Eu só estava trabalhando, digamos, por preços que estavam abaixo daquilo que eu desejava ou deveria receber. Na esperança que no futuro eu poderia ser sócia. mas, no futuro, primos, sei lá, primas deles se formaram em engenharia e arquitetura e foram ocupando os cargos. os cargos importantes. Eu continuava lá desenhando e nem ao menos o meu nome constava das obras que se faziam. Portanto, não ficava conhecido. então, quando eu me dei conta disso, eu disse, mas eu sou otária, eu sempre fui otária, eu já trabalhei de casa no IAPI, agora estou trabalhando de casa no Cereco, Enco, e pedi intermissão. E foi isso. E aí, só ficou na parte acadêmica? Sim, mas aí eu já... Não, ainda não fiquei só na parte acadêmica, ainda trabalhei. Com quem, meu Deus? Silvio Reis e Adalberto Nogueira, depois tinha também mais... Nosso arte foi antes. Eu trabalhei em várias construtoras, mas depois cansei e fiquei só na academia. Honora? Diga. Eu não quero te cansar, eu agradeço imensamente, eu tenho uma última pergunta. fala. Qual a pergunta que você gostaria que te fizessem? ah, mas isso, isso realmente que eu gostaria que eu gostaria que fizessem? Qual a pergunta que eu... Qual a pergunta que você gostaria que alguém te fizesse? que eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria de ganhar dois milhões de dólares agora? E qual seria a resposta? Sim! E o que você faria com isso? Puxa, eu tenho tanta gente para ajudar, realmente, eu gosto de ajudar pessoas que realmente sei que precisam e que são merecedoras. Sim, eu tenho grande prazer em ajudar, eu já não preciso de nada, eu estou numa fase, eu estou quase morta, não enxergam, mas eu enxergo e eu sei. Cara, 99 anos em fevereiro, vou ter 100. Eu estou sabendo da minha situação, mas não me incomoda em nada, absolutamente, realmente não. Porque da mesma forma que você passa um dia, de manhã o sol está bom, e tal, meio-dia, e tal, de tarde você faz um programa, de noite você já gosta de ir dormir, não gosta? Eu acho que de noite a gente gosta de ir dormir. Mas eu gostaria de deixar a minha família, digamos, um pouco mais segura do que a minha, do que eu quando era solteira, cheguei aqui e não estava, não tinha certeza se no fim da semana ainda teria onde dormir, onde estar, se não deveria dormir debaixo do viaduto. E isso é uma sensação muito desagradável. Então, eu gosto de ver os meus netos, episnetos, que é todo mundo contente, é como a vida pelo menos previsivelmente estável. se eu tivesse esses dois milhões de dólares, eu faria com que toda a família e todos os amigos que eu sei que eu disse tenham a vida mais ou menos estável. O importante não é ser rico, o importante é ter essa segurança. isso, isso, você ter um teto em cima de você, você ter um agasalho e comida na mesa. E você ter paz e espírito. Você não ter um governo que só quer matar você porque você tem olho azul, porque você tem, sei lá, cabelo encaracolado, cabelo liso. isso. Nora. Oi. Muito obrigada. Eu espero não ter te cansado muito. Não, não, foi um prazer falar com você. Desculpa se de repente eu fui talvez inconveniente com as perguntas. Não, não. Olha, pelo menos esse bem eu construí. Eu não tenho nada de que me envergonhar, eu não tenho nada a lamentar. Eu respondo a qualquer coisa com muito prazer. Não, não. Não me cansa. Você vai ao próximo campeonato lá no Rio? No Rio? Quando eu... É, acho que é a Copa, né? Agora, em junho? No Rio de Veneiro? Faz parte do circuito brasileiro? Faz parte? Mas que Copa é? É, Copa brasileira de natação, no Master, é... Eu não sei exatamente... Eu não sei, porque a última vez, agora, sexta-feira, que eu estive no Guanabara, a água passava insuportavelmente fria, para mim. Eu passei mal depois. Eu pretendo parar agora com a natação um pouco e ir na esteira para não perder capacidade aeróbica, etc. Parece que o Carlão queria que a gente fosse para... acho que o Berlândia. É. porque ele descobriu uma senhora de 104 anos que nada... E aí ela poderia dar um ano para mim, um ano para o... o... Biderman? Sim, o Biderman. Então, o Biderman é de 24 também, mas ele tem sete meses menos do que eu. Quer dizer, nasceu em setembro e eu em fevereiro, mas é de 24. então, ele precisa de um ano também, eu preciso de um ano, tem essa senhora, então somos duas senhoras, ele arranjaria um senhor que precisa do outro ano ou dois e poderíamos fazer um revezamento de 400 anos. Sensacional! Isso é a ambição do Carlão. Agora, realmente, se ele realmente, se essa senhora continua lá em Uberlândia e se o Carlão continua tão conservado e tudo, eu sou capaz de realmente ir para Uberlândia, porque eu não vou, digamos, botar água nessa fervura, ou como foi de dizer, mas está bom, eu vou fazer. Mas, do resto, eu gostaria de fazer agora uma pausa, esperando talvez em setembro e eu recomeço a natação, a sério. Você conhece Uberlândia, Nora? Conhece? Não. É um clube lindo, lindo, lindo. É? Muito lindo. Então, é de se supor que a água deles vai ser aquecida. Sim, 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 a água aquecida lá. Pronto, então vou para Uberlândia. É isso que está está entendido. Mas, o resto, eu não garanto, não, porque... Enfim. Está certo. Nora, graças, merci beaucoup. prega, prega, prega. Nos vemos lá, então, em Uberlândia. Tá, tá bom. Eu vou salvar essa gravação, o Matheus, ele vai fazer tudo o necessário e nós vamos mandar a gravação para a Laura. Ah, muito obrigada. Laura, você ouviu? É. Eu agradeço. Eu agradeço muito a você e a Laura por terem participado disso. Eu estou fazendo um acervo, Nora, com pessoas que fazem a história dos esportes masters, sabe? E não necessariamente pessoas que são ex-olímpicos, que são... Não. Sim. São pessoas que fizeram coisas extraordinárias. e que a gente não sabe. Sabe? Sim, eu não sei, não fiz muito esse extraordinário. Sim, 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 fiz. Mas, por exemplo, eu fiz uma live, só para você saber, com uma mulher que, para festejar os 60 anos dela, ela nada em águas abertas, ela resolveu nadar um quilômetro por um ano. A cada ano corresponde um quilômetro, ela nadou 60 quilômetros, em 21 horas e 18 minutos. E quanto 21 horas? É, em 18 minutos. Ela ficou no mar esse tempo, então? Sim, eu acompanhei à noite com uma filha que estava a bordo do barco, acompanhando, e ela me passava todo o percurso e tudo, foi maravilhoso. Eu imagino, pô, é uma loucura, eu não faria. E a outra, a outra senhora é uma senhora de, eu fui nos jogos, no Jome, jogos de melhor idade, e eu tive o privilégio de vê-la, é uma senhora que corre, mas ela tinha muito medo da água. E ela resolveu, Nora, enfrentar o medo da água. E, se você visse, eu tenho tudo gravado, porque filmamos, é, o esforço que ela fez para ir os 25 e para voltar aos 25, se agarrando a cada metro na raia, porque ela nadou os 50 metros em 4 minutos e lá vai pedrada, sabe? Mas ela enfrentou aquilo, ela, ela, como ela diz, eu fui para vencer o medo. Bonitinha, quando ela saiu da piscina, você precisa ver, ela ficou alguns segundos, porque eu acho que ela não realizava o que ela tinha feito. E, de repente, ela saiu pulando. Foi uma cena estrondosamente bonita. Não, eu imagino. É. Sabe? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que gravar, tem que guardar e mostrar, porque são coisas que inspiram. Bom, se eu inspirei com alguém, eu já... Você inspirou muita gente. Eu já fico muito contente, satisfeita. eu fiz porque eu precisava fazer, era só isso. Tem coisas que você... Eu acho que se não tivesse nadado, se não tivesse o esporte na minha vida, eu talvez ficasse louca, porque tem pressões que a vida impõe a você que é muito difícil de você carregar. aí você vai lá na piscina e afoga isso. Não, mas sério, ninguém quer me acreditar, mas se você está frita e tal, você vai e se joga na água. Nada, 400 metros, mais rápido que você puder, dali a pouco você pode até boiar e tudo, você está tudo bom, vai acabar bem, tal. é isso aí. Nora, muito obrigada. Muito pra você, meu. Boa na cera e cuide-se e a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, a gente se encontra em Uberlândia. Tchau. Tchau. Tchau.